Oi povo, tudo bom com vocês? Então, hoje o vídeo não é de maquiagem, eu tô aqui de cara lavada pra falar com vocês. O vídeo hoje, como vocês podem ter visto aqui embaixo, é eu fazendo arte. Ó que bonito. Na verdade eu vou tonalizar meus cabelos porque eu enjoei já do loiro nos meus cabelos. Foi uma coisa assim, já faz um certo tempo que eu tô nesse processo de fazer as mechas loiras, que é daqui pra baixo, tem algumas que vem até mais em cima pra fazer uma... Né? Aquela coisa assim, que agora eu não esqueci o nome de dizer pra vocês. E vai indo pra um ponto que tu tem só meia dúzia de fio preto e o resto tudo é loiro, como eu acho que vocês estão conseguindo ver. Eu tô gravando esse vídeo com o fundo preto pra testar pra vocês, eu vou fazer um vídeo de maquiagem também pra ver como fica, porque eu vi que algumas meninas gravam com o fundo preto e parece que aparece bem mais a maquiagem. E como essa câmera ainda não é a minha câmera, ela tá com um probleminha que... na verdade não é um probleminha. Ela foca e ela não se decide onde ela vai focar. Aí às vezes ela ficava focando nas florzinhas de renda que tinha atrás de mim. Mas vamos indo, vamos testando. Eu vou fazer esse vídeo e um vídeo de maquiagem, daí a gente vê. Se ficar ruim, a gente volta pro fundo de florzinho, tá? Enfim, o que que eu vou fazer hoje? Vou fazer arte. Eu fui... eu pedi pra mãe ir na farmácia pra mim e ver se ela achava o tonalizante. Porque elas já iram sempre, então eu já pedi tudo junto, porque eu sou preguiçosa, não gosto de sair de casa. Enfim. E a minha mãe foi na farmácia e achou um tonalizante da L'Oreal, só que era R$25,00 e ela não quis comprar. Ela disse pra mim que não ia comprar o tonalizante, porque era R$25,00. Fiquei magoada. Mas enfim. Aí, o que que aconteceu? Nessas minhas tentativas de deixar o cabelo bem loiro, deixar ele mais platinado, que é uma coisa que é muito chata de fazer, porque demora muito pra cuidar do cabelo, porque tu tem que estar passando produto roxo e tudo mais. E eu lembro que a minha vida com o cabelo perito era bem mais prática. Eu comprei uma tinta, essa aqui é da Coriton, que ela é castanho escuro, é a 3.0. E eu passei, e a Patrícia, minha cunhada, passou nos meus cabelos um pouco de tinta com creme e água, que daí fazia com que o cabelo desse uma pigmentada e saísse o amarelado, ficasse mais acinzentado. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer umas misturas aqui, que eu vou mostrar pra vocês, e vou dar tipo um banho de brilho preto no meu cabelo. Se vai dar certo, eu não sei. Se não der, tá aí. Eu tô com 19 anos na cara e meus cabelos, graças a Deus, são fortes. E vamos indo. Até o final da minha vida eu vou tentar fazer tudo o que eu quiser nos meus cabelos. Eu só não pintei ele de azul ainda, mas eu tinha muita vontade de fazer umas mechas azuis no meu cabelo. Só que isso me disseram que já passou a minha idade, só que é uma injustiça isso. Porque a parte do cabelo colorido, e é lindo, mas não deixa eu fazer. Fico me buzinando as ideias. Tá? Vou lavar o cabelo agora e vou fazer igual uma hidratação. Vou deixar 40 minutos no meu cabelo, e daí eu volto pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Então, tá um minutinho. Tchau. 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 Com esse fundo preto acho que tá parecendo mais preto ainda, mas com a luz dá pra ver bem. Eu só sequei meu cabelo, ele tá com uma nuance mais clara, assim, um brilhozinho, uma raiz. Eu creio que tá da cor natural do meu cabelo, que meu cabelo natural, se bem que eu nem lembro mais direito que cor é, mas era a cor que tava a minha raiz. E eu tô gostando, eu tô me sentindo tão mais branquinha agora. Eu ainda estou meio que chocada, eu não acredito que eu tirei as minhas luzes, assim. Bom, o que eu fiz no meu cabelo se chama banho de petróleo, tá? Eu pesquisei antes de fazer, eu acho que eu não disse isso na primeira parte do vídeo. E... Ai, tá legal. Eu vi bastante, muitas resenhas, na verdade, de como eu fazia, de tipos diferentes. Tem gente que coloca glicerina junto. Eu, particularmente, Carla, já fiz hidratação com glicerina e acho que fica muito bom no meu cabelo. Só que dessa vez eu não quis botar, eu botei só aqueles passos que vocês viram. E eu tô gostando. E agora eu quero que vocês me digam aí, eu já recebi o selo de aprovação da Dona Cátia, que eu estava secando meu cabelo com um secador e ela olhou pra mim e fez assim. Dona Cátia é minha mãe, pra quem não sabe, tá? E é isso aí. O que vocês acharam do meu cabelo castanho escuro? Tô gostando. Ó o brilho. Ai, gente, cabelo preto, cabelo escuro. É um brilho, assim, que não tem explicação. O troço é maravilhoso. Ó! Tô gostando. Agora eu vou fazer uma maquiagem e gravar pra vocês, tá bom? Grande beijo pra vocês. Não deixem de se inscrever. Agora, onde é que fica? Nos meus vídeos. Fica no canto de lá. Aqui, ó. Por aqui. Tem uma caixa com a minha cara. Vocês cliquem em cima e se inscrevam no meu canal se vocês não são inscritos, tá bom? Não deixem de botar o gostei de vocês aí embaixo. E comentar pra mim o que vocês acharam do meu novo visual, tá bom? Grande beijo pra vocês e até a próxima.